Olá, neste argumento eu vou entrevistar o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Nós vamos falar sobre a chamada rodovia transoceânica. Senador, essa é uma boa novidade, ou seja, há uma rodovia que hoje integra o Brasil com o Oceano Pacífico, passando pelo Peru e pela Bolívia. Queria que o senhor falasse dessa rodovia. Olá, Armando. Primeiramente, dizer da minha satisfação, estar mais uma vez aqui na TV Senado, e falando do Acre, falando da região amazônica, falando desse sonho de todo brasileiro, em especial o sonho do acreano, que é a ligação do Brasil com o Pacífico. É verdade, nós temos a BR-317, que passa em Rio Branco, passa na Bolívia e cruza o território peruano, a ponte, nós temos uma ponte ali na cidade de Assis, Brasil, que é a fronteira do Peru com a Bolívia, aí já adentramos em território boliviano. Para a nossa satisfação, foi construída essa ponte. É verdade que tivemos alguns avanços em território brasileiro. Hoje, a nossa estrada não encontra-se em boas situações, mas temos uma estrada, mas este é um problema das rodovias brasileiras, né? Mas, dentro do território peruano, aí nós temos uma bela estrada. Estrada nova, uma estrada que começa ali em Napari, na fronteira de Assis, Brasil, e já tive o prazer de... O senhor já fez essa viagem? De carro. Fiz de carro, fiz de avião, fiz várias vezes. Saindo de Rio Branco. Saindo de Rio Branco e indo até o Oceano Pacífico, ao porto de Ilo e o porto de Matarame. Quando eu era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, tivemos a oportunidade de ir várias vezes ao Peru, conversar com o parlamento peruano, que também teve e tem muito interesse nesse intercâmbio, nessa ligação dessa estrada com o Brasil, porque, naquele momento, Armando, criou-se a expectativa, por conta do governo brasileiro, que essa estrada era uma estrada que nós teremos aí um potencial muito grande de comércio, né? Porque, tanto do lado peruano, como também do lado brasileiro. É a saída para o Pacífico. E não só o comércio, o turismo também, porque lá está Cusco, Machu Picchu, que são cidades, centros turísticos do Peru. Cidades históricas, né? Cidades que fazem parte do patrimônio mundial. Cidade de Cusco faz parte do patrimônio mundial. Uma das cidades mais visitadas do mundo. Hoje, nessa rodovia, nós não temos aí um trânsito grande, né? Um trânsito frequente de comércio, de mercadorias, de grandes carretas, nós não temos. Mas hoje, o que nós podemos tirar de proveito, nesse momento lá, é o turismo. Vários ônibus saem de Rio Branco, com destino a Cusco e todo o Peru, né? Como também vários ônibus peruanos vêm a Rio Branco, uns fazer compras, outros usar o nosso comércio. Mas, infelizmente... Ou seja, já é perceptível uma melhora, um incremento nas relações turísticas dos dois lados da fronteira. Ah, com certeza, com certeza. Agora, nós estamos numa luta grande, numa grande batalha. E essa é uma das pautas do meu mandato, para que, se Deus quiser, nós possamos usar mais aquelas rodovias, né? E, do lado peruano, aquelas carreteiras, como eles chamam, para que nós possamos escoar esses produtos ali de Rondonha, que produzem. Infelizmente, o meu estado hoje não produz, né? Mas Mato Grosso é um estado que produz soja, produz milho. Nós precisamos usar essa estrada, porque criou essa expectativa que nós poderíamos ter. Mas, para você ter uma ideia, e agora, na semana passada, o presidente Lula esteve lá em Lima, no Peru, e os empresários peruanos os cobraram, porque ali na fronteira, hoje, nós não temos ainda, para você ter uma ideia, mano, uma alfândega funcionando 24 horas. Isso prejudica essa passagem de caminhões, porque é preciso só que o governo crie as condições, as condições básicas. É para que uma carreta ali, peruana, chegue ali, na alfândega brasileira, possa fazer o desembaraço da documentação e vá embora, e vice-versa. E vice-versa, entendeu? E quem quiser, por exemplo, um brasiliense que queira sair daqui de Brasília para ir a Cusco, ele tem condições de chegar por carro? Chega. Passa por Rio Branco e segue adiante? Chega e chega rápido. Vai sair aqui de Brasília, vai pegar a BR-364, passa em Goiânia, Cuiabá, Cuiabá-Porto Velho, Porto Velho e Rio Branco, o Rio Branco vai chegar lá em Cusco. Uma viagem maravilhosa. Você já fez essa viagem? Não, ainda não fiz. Mas tenho vontade de fazer. Então, você está convidado, é meu convidado. Você vai, em primeiro lugar, é uma viagem que ela tem uma paisagem maravilhosa. Você vai subir as condições. Tem ponto dessa estrada que nós chegamos a mais de 3 mil metros de altura. Então, é uma viagem fantástica. Com certeza, não só os brasileiros, mas todos os brasileiros que queiram fazer essa viagem. O povo acreano é um povo hospitaleiro. As pessoas que chegam lá em Rio Branco sempre são bem tratadas. Para nós, assim, é uma satisfação muito grande receber os turistas. Porque, queira ou não queira, traz riqueza para o nosso estado. As pessoas vão ali, ficam nos hotéis, fazem aquela passagem em Rio Branco e dali segue viagem. Então, para nós, essa estrada, uma pena que nós esperávamos muito mais. Nós esperávamos que o governo brasileiro fosse dar uma atenção maior. Porque nós entendemos que essa estrada, ela é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país. Para o nosso estado, eu dizia que ela é crucial. Ela precisa. Ela precisa gerar renda. Ela precisa gerar emprego. Porque é uma estrada que ela corta o nosso estado todo. E, senador, há uma outra obra que está paralisada. Também tem uma importância estratégica para o seu estado e para aquela região, que é a famosa Ponte sobre o Rio Madeira. Em que pé anda essa obra? Muito bem lembrado por você, Armando. O problema, este problema da Ponte do Rio Madeira, essa balsa, essa travessia que hoje é feita de balsa, ela é dentro do estado de Rondônia. Mas ela está no nosso, ela é o cartão postal de entrada do nosso estado. É através dessa BR-364 que você chega ao estado do Átrio. E nós não entendemos, Armando, até hoje. Isso já foi fruto de várias discussões no Ministério do Transporte. Eu já estive lá várias vezes com toda a bancada. Eu, hoje, como o representante da bancada do Acre, né? Já estive lá com todos os nossos dois senadores, com nossa bancada de deputados federais. Já estivemos questionando lá o DENIT. Porque nós não entendemos, porque a informação que nós temos é que existe um lobby muito grande por conta desses proprietários, dessas balsas que hoje fazem esse translado dos centenas de caminhões. Porque isso nos atrapalha. Isso intimida até os turistas. Quantas pessoas já me perguntaram como é que está, se a ponte já foi construída. Porque isso atrasa. Isso atrasa a viagem em, às vezes, até duas, três horas, que as pessoas têm que ficar ali esperando a balsa. E agora, no verão, é muito pior. Porque as carretas, aquelas carretas grandes, eles têm que colocar as balsas menores, porque o rio baixa muito, o rio fica muito raso. E aquelas balsas grandes não têm condições de fazer o transporte das carretas. Então, isso tem nos prejudicado. Isso influi diretamente no preço das mercadorias que nós consumimos lá no Acre. Então, foi muito bom você levantar isso, porque eu queria aproveitar essa oportunidade para pedir ao governo brasileiro que dê uma atenção especial para o problema, para que nós possamos resolver esse problema da construção daquela ponte. Já foi feita a licitação. Eles vão lá e conseguem embargar as licitações da construção da ponte. Mais uma vez agora, a justiça embargou lá a licitação e nós estamos nessa guerra. Nessa guerra que prejudica e muita o povo do Acre a não construção dessa ponte sobre o rio Madeira. Senador, muito obrigado pela entrevista. Vamos torcer para que essa obra acabe se realizando mais rapidamente para o bem, tanto de Rondônia como do Acre. Eu te agradeço, Armando. Eu agradeço mais uma vez a TV Senado, essa TV maravilhosa, que tem uma audiência maravilhosa no meu estado. E para não dizer, no Brasil todo. Toda vez que venho a TV Senado, eu tenho certeza que estou tendo uma grande oportunidade de estar falando do meu estado, falar das coisas boas do meu estado e também estar falando das coisas boas do Brasil. Então, muito obrigado. E nós estamos lá, de baços abertos, para receber todos os turistas, as pessoas que querem investir no Acre. Para nós será um prazer muito grande. Muito obrigado, senador. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo no telefone 0800-612211 ou através do nosso portal na internet, no número, no endereço www.senado.leg.br.tv Até o próximo argumento, aqui na TV Senado.